Olá, Nossa Senhora Vinegra, bem-vindos ao canal Vai Vozão News. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Chegamos aqui já na Arena Vozão, para o jogo do Vozão de logo mais. Ceará e Vila Nova, 9h30 da noite, confronto dificil para o Ceará. O Ceará precisa vencer para tentar encostar no G4. Vamos aqui mostrar os bastidores aqui fora, lá dentro, na saída do estádio. Logo mais voltaremos. Um abraço a todos. Fui! Chegamos, estamos aqui, ainda é cedo, antes das oito da noite. O Castelão ainda está vazio. O pessoal está cervejês ali arrumando a faixa. Pouquíssima gente ainda aqui no Castelão. Será a chupa ali colocando a sua faixa. O Castelão ainda está vazio. Trecha dentro do campo, ali ensilados, trecha a começar o jogo. O CIDA aumentou muito de número aqui no estádio. A letalha é meu povo, o homem é sincero, vivemos todos os que me é, para apoiar meu povo, meu único amor. A letalha é meu povo, a letalha é meu povo, o homem é sincero, vivemos todos os que me é, para apoiar meu povo, meu único amor. A letalha é meu povo, o homem é sincero, vivemos todos os que me é, para apoiar meu povo. A letalha é meu povo, o homem é sincero, vivemos todos os que me é, para apoiar meu povo, o homem é sincero, vivemos todos os que me é, para apoiar meu povo. A letalha é meu povo, o homem é sincero, vivemos todos os que me é, para apoiar meu povo. Vamos lá, esperar que o Ceará faça um grande jogo, conseguiu uma grande vitória, em cima do Vila Nova. O Ceará já faz o primeiro tempo 0 a 0, o Ceará bem melhor, mas não consegue abrir para cá. É o próximo tempo aí que mude alguma coisa. Finalmente sai o gol do Ceará. 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 A gente vem bem na briga aí e retorna à primeira divisão. A gente vem lá e retorna à primeira divisão.